Salve, salve galera, eu sou o Alain e sejam todos bem-vindos ao Unimotion, bora pra mais um vídeo de Lâmina do Norte, capítulo 45, né? Ih, mano, agora vocês vão ser passados, porque vocês irritaram o Jin, né? Eu sabia que o Mestre Jin iria intervir em algum momento, mas não sabia que ele chegaria tão rápido, não só isso. Ele não é o mesmo de antes, ele está completamente diferente, Capitão Yoh. Ele foi morto antes mesmo que pudesse usar seus 30 punhos da morte, quem é esse cara? Mas que tipo de rancor ele teria contra a seita do punho quebrado? Ah, que tipo de rancor, né? Admito que nós destruímos vários grupos com a intenção de tomar a província de Hunan. Ele foi uma das pessoas que foram afetadas durante aquela época. Nós somos da seita do punho quebrado, a seita do punho quebrado de Jong-Shiong-U. Tá ligado? Tipo assim, eu adoro esses caras ficarem querendo se bagabar de status dos outros, né? Ou se ainda vai nos atacar mesmo sabendo disso tudo, revele a sua identidade. Jong-Shiong-U. Seria a seita dos punhos quebrados tão poderosa? O quê? A seita do punho quebrado é tão grande que para capturar aqueles malditos, vocês tiveram que recorrer a matar todas as pessoas inocentes e guerreiros da cidade de Jade? Você ao menos sabe quantas pessoas morreram na cidade de Jade por causa de vocês? Pera, aqueles malditos, ele não é do mesmo grupo que eles? Então na verdade quem é ele? Onde onde esse mestre Marcial veio? Pera, eu conheço esse homem, sinto como se eu já tivesse visto ele antes. Não, agora não é hora de pensar sobre isso. Eu preciso primeiro... Isso é lamentável, mas era algo necessário para atingir uma causa maior. Se não fosse por aquele maldito ali, nós não teríamos recorrido a tais métodos. Tá, teriam sim. Teriam recorrido sim. O mestre Jin é muito mais forte do que eu esperava. Você é mais cruel do que eu esperava. Então é isso. Se é isso que você acha, você não é mais do que uma... Você não é mais do que um idealista. Usando todos os métodos com o intuito de atingir seus objetivos. Essa é a base do Morim. Aqueles que sobrevivem até o final são os verdadeiros vencedores. Já aqueles que são capazes de justificar sua causa. O que você está tentando justificar? A quantidade de pessoas que você massacrou é incontável. Entenda. Não importa o que você diga, eu não hesitarei, eu vacilarei mais. Então se você realmente deseja por um fim a minha insanidade, então é melhor você me matar agora, né? Se eu fosse ser morto, eu seria uma honra se essa pessoa que me matasse fosse você. Mas que papinho de derrotado, né? Estou falando do fundo do meu coração. Quem vai ser morto? Dão iope. Eu vou te proteger, não importa o que. Parece que cheguei bem a tempo. Caralho, esse maluco... Mano, olha... Não, caralho. Desculpa pelo meu atraso. Tive que cuidar daqueles malditos da C.T. do Punho Quebrado. Mano, esse maluco aqui não tanca o... O Jin, né? Mas eu tenho que falar, mano. O bicho é guerreiro, velho. Mano, o cara veio simplesmente com um cara na lança espetado, mordendo o pescoço de outro e arrastando o outro pela cabeça. Uma cena forte, tá? Uma cena forte, tá? Você é o Nan Kangui? Nan Gongui, caralho. Vale certo. Nada está fazendo sentido neste momento. Os oráculos treinados pessoalmente pelo meu senhor. Eles foram todos mortos em um instante por esses malditos desconhecidos. Isso é impossível. Eu preciso sair daqui. Meu senhor, é algo que... Isso é algo que ele possa lidar... Somente ele possa lidar pessoalmente, né? Isso está além do meu limite. Que bom encontrar você de novo, a lâmina demoníaca. Nós ainda temos uma dívida pra acertar, não é? Eu tenho que admitir. Você é bem habilidoso. A única razão para as coisas terem acontecido da forma como aconteceu, né? Foi porque eu menosprezei você. Ah, cala a boca, mano. Mas eu vou levar você bem a sério dessa vez. E aí, pra onde você pensa que está olhando? Por que você está olhando em volta? Eu não encontro ele em nenhum... Não, é... Não encontro o senhor Huang. Ele está preso em outro lugar ou ele está morto. Você não vai prestar atenção em mim? Pô, cara. Se coloque no seu lugar, seu lixo. Mano, as imagens de luta é foda, né? Quem é você? Por que você está interferindo em nosso plano? Mano, é todo mundo. Quem é você? Quem é você? Quem é você? Eu estou aqui pelo meu tio, caralho. Cala a boca. Encontre seu tio. Deu fora. Nossos problemas são maiores do que os seus. Foda-se. Agora é competição pra ver quem tem mais problema? A nossa geração mais velha foi derrotada e se contentaram em viver o resto das suas vidas na absoluta miséria. Mas nós somos diferentes. Você entende a quantidade de raiva e ressentimento que estivemos nutrindo por décadas? Nós estamos fazendo isso porque queremos viver. Nós queremos viver nossas vidas como seres humanos. Não pare de interferir em nosso plano e caia fora. Mano, dane-se os seus motivos, tá ligado? Meu senhor, eu tenho que correr para o meu... Cala... Meu senhor, oh meu senhor, oh meu senhor, oh seita no punho, oh seita no punho... Ah, cala a boca também, mano. É, aí você já vai tomar, né? Meu senhor, olha lá. Meu senhor, meu senhor. E a criança, Piung, eu só bem com cuidado, tudo bem? Nós somos a noite silenciosa. Nós viemos ao mundo exterior para acordar adormecido à noite silenciosa. Então, é verdade. Vocês são a noite silenciosa. Você demorou todo esse tempo para finalmente se lembrar de quem nós somos? É, vocês traíram o único cara que parava a noite silenciosa, né? E agora quem vai parar? Como eu pensei, este mundo se esqueceu completamente de nós. Tomou, né? Fatiado... Nossa, moleque. Nossa, fatiados, velho. Fatiados, mano. Nossa. Artes sonoras, eles estão usando essa caverna para amplificar a frequência dos sons. Isso é insano. Preciso correr e usar as mil sombras para cobrir meus meridianos. Você usa desviar o olhar? Mano, esse gordão está enchendo o saco, né? Não, Gon-Wi, ele está muito mais forte do que antes. Mas esses ataques sonoros não estão tendo nenhum efeito sobre ele. São os mesmos sons. Ainda assim, alguns são afetados e outros não. Olha, o cara perdeu até o olho, né? Caralho, você é impressionante. Mano, os dois juntos é forte, né? A noite silenciosa. A Han Sol também é de lá, né, velho? Duro, né, velho? Duro ter que lutar contra a Han Sol, né? Nossa, moleque. Os dois estão me atacando. Que irritante. Vou estar em desvantagem quanto mais essa luta durar. Preciso ser rápido e terminar isso. Lâmina sombria do fim. Quinta cerimônia dança de sangue. É, fatiado, né? O gordão a gente sabia que ia rolar rapidão, né? Sem chance para você, meu amigo. Bom, o I. E o outro só na cordinha. E foi pego. Caralho, olha o outro sem cara, mano. Segurando o outro. Nossa, qual a chance, né? Mano, qual a chance, moleque? Nossa, o gordão veio para salvar ele, mano. Caralho, o gordão é um bom servo, né, mano? Meu amigo, o cara é brabo, velho. Pô, o cara é brabo. Tem que respeitar, mano. Tem que respeitar. Bora lá, rapaziada. Capítulo 46 de A Lâmina do Norte, né? Com aquele maldito da lâmina demoníaca. Ele cortou todos os nervos do meu corpo. Eu não consigo mover nenhum dedo. Mas mesmo assim, mano. E mesmo assim ele se levantou, né? Eu ainda vou te proteger. Caralho, o maluco tem... Mano, como é que vai passar a história deles agora, será? Morra, seu desgra... Eu acho que eles são amigos de infância, né? Você acha que é inteligente? Você se acha melhor do que o resto de nós? Deve ser ótimo ser chamado de nossa última esperança. Nós já não temos muito o que comer, então... Porque todos os adultos estão dando toda a nossa comida pra ele. Morra. E aí, seus malditos? Parem o que estão fazendo. É o Nangonwi. Corram. Esses malditos. Acha que a sua da última vez não foi suficiente, né? Ei. E um Dan Yupi, né? Você está bem? Eu estou bem. Eu sei que você é forte, então... Porque você sempre deixa eles te baterem. Não sei como vai ser a nossa esperança se continuará de nós sim. Todo mundo está passando por um momento difícil. Eles precisam de algo para desabafar a sua raiva. Então não é uma grande coisa se eu levar um tapa aqui e ali. Porém, deixava os caras baterem nele só pra extravasar, mano. Porra. Foda, né? Além disso, você está sempre aqui pra me proteger. Eu estou bem. Muito obrigado. Eles são amigos, né? Não precisa me agradecer. Se você é um homem, então você não deve agir como uma menina, né? É por isso que aqueles malditos acham que é fácil implicar com você. Bom, e você sabia que a senhorita Amar morreu ontem? Ela era realmente uma boa mulher. Por que você acha que os adultos não compensam em fugir desse lugar? Mesmo enfrentando todos os tipos de dificuldades aqui. Eles disseram que no momento que pisarmos lá fora, os malvados vão nos matar. É, mano. É difícil falar quem é o malvado e quem é o certo, né? Quem inicia o conflito, quem não iniciou. É difícil, mano. É difícil. Muitos de nós estão... É, tipo assim, é que a gente só sabe a versão dos vencedores, né, mano? Muitos de nós estão morrendo de fome todos os dias. E se adoecermos, também morrermos por falta de tratamento. A barriguinha de lombriga dele, né? Sobreviver até o dia seguinte é uma tarefa tão difícil. Então por que ninguém está fazendo nada pra mudar isso? Eles ficam dizendo que eu sou a esperança deles. O futuro. Mas é o que eu deveria estar fazendo? Eu não sei o que eu preciso fazer, mas sei de uma coisa. Todos nós devemos ter a chance de viver uma vida frutífera. Não, nem mesmo isso. Nós só precisamos de uma chance de viver como seres humanos. Estou planejando acordar o nosso povo que caiu nas profundezas do desespero. E vou trazê-los de volta ao mundo exterior. Eu acho que esse é o propósito da minha existência. Não tenho ideia do que você acabou de dizer, Dan Yope. Mas não importa o que você fizer. Esse irmão aqui vai te proteger. Então não se preocupe com nada. É apenas foco na sua tarefa. Mano... E ele protegeu, né, velho? Caralho. Com o I. Nossa, mano, caralho. Sabia que foi o Jin que teve que fazer essa tarefa aí, né? De, mano, massacrar o maluco, né? É, agora ele... Mano, agora ele tirou, né, velho? Caralho. Será que o Jin tanca ele, mano? Nossa. Eu estava planejando fazer você sorrir até o fim. Mas em pensar que acabaria nesse estado patético. Então, Yope sorria. Não há necessidade de você ter esse tipo de expressão. Senão esse irmão aqui ficará muito triste. Pô, mano. É que é difícil saber quem é o vilão. Eu sei que a Aliança Central é muito vilã, tá ligado? Muito vilã. Mas a Noite Silenciosa é vilã? Não sabemos, né, mano? Sei que eles estavam tentando invadir o continente, né? Mas eles estavam tentando invadir, estavam tentando voltar. Qual que é a motivação? A gente não tem muitos... Pra gente se apegar a vilões e bonzinhos aqui, né? E a heróis, né? Então é difícil, né? No momento eu tô triste pela Noite Silenciosa aqui, tá ligado? É que o mundo morindo não tem certo e errado. Tá todo mundo querendo se matar e ser mais forte um com o outro, né? É duro, mano. É duro, né, cara? É lobo comendo lobo, mano. Pô, eu sinto muito. Obrigado por tudo que você fez por mim. Esse desespero que você sente por perder um ente querido foi devido ao plano em que você pôs em prática. Que famílias foram perdidas, pais foram mortos, crianças massacradas, entes queridos morreram. Que amigos e camaradas desapareceram pra sempre. Essas emoções exatas são o que centenas de pessoas estão experimentando enquanto falamos. Então me diga, qual foi o seu propósito de transformar os cativos em loucos? Ah, não é aquilo, né? Que chore a mãe dos outros e não a minha, né? Tipo, ninguém tá preocupado em torturar os outros, desde que você não seja, né? Você está absolutamente certo. Eu também deveria experimentar o meu próprio remédio. Eu fiz tudo isso para enviar um aviso, mas Mestre Jin. Essa sua habilidade de espada talvez seja um encontro das 10 mil sombras. Ele se ligou, né, que ele é da Seita do Norte e que eles são inimigos do destino, né, velho? Já que você parece surpreso, eu devo assumir que seja. Veja bem, meu mestre me disse isso uma vez. Quando você testemunhar um ataque do encontro das 10 mil sombras, terá a sensação de que uma estranha escuridão lentamente o envolve. E o seu espírito cairá como se estivesse lentamente se despedaçando, à medida que todo o seu corpo ficar paralisado e se torna muito difícil de mover. Foi isso que eu senti e vi agora. Como eu pensei, você nunca deve confiar em rumores. Você deve ser o Jin Mungo, né, o descendente da Muralha do Norte que morreu há 10 anos. Tá correto. Então, quanto a quem você é? Aquele que rivaliza com a força dos quatro lords da Noite Silenciosa. Um nome que causaria medo em muitos mestres marciais. Você é o descendente dos Mil Sons da Morte. São ambos descendentes, né. Um carrega o peso da Seita do Celestial do Norte. E o outro carrega o peso de ser uma das últimas esperanças da Noite Silenciosa, né. Tá certo, aquele que me acolheu e me treinou. Não será outro, senão o antigo Mil Sons da Morte. Mas agora eu tenho esse título pra mim. Entendo. Tudo tudo tá começando a fazer sentido. A sua aparição repentina. Um misterioso mestre marcial. Isso tudo porque você é o líder da quinta geração da Seita Celestial do Norte. Jin Mungo. Mano, eles são inimigos, né. Tipo, pra sempre, né, velho. A Seita do Norte sempre vai barrar a noite silenciosa de entrar no continente. E é isso, né. Além deste lugar, onde mais você está mantendo os cativos. E outra, né. Eles são inimigos, mas o Jin Mungo tem um inimigo mais prioritário do momento, né. Que são os traidores da Seita do Norte. E a Seita Celestial Central, né. Mestre Jin, quando você soube que foi morto... Quando soube que você foi morto, né. Eu senti nada além de desespero em meu coração. Nosso inimigo jurado, a Seita do Norte, me perguntava se eles desaparecessem. Quem sobraria pra se lembrar de nós? Távamos lentamente murchando em uma terra abandonada pelos céus. Eu desprezava o fato de estarmos desaparecendo sem deixar vestígios neste mundo. É por isso que você está fazendo isso? Pelo simples fato de que você deseja que o mundo se lembre de você? Para que o mundo saiba das dificuldades e dores? Você realmente achou que era só isso? Algo ainda mais complexo do que você está assumindo agora. E isso é porque este mundo não é tão simples. Isso tem alguma coisa a ver com os quatro lords da noite silenciosa? O quanto você sabe? Esses quatro, eles ainda estão vivos? Se eles estiverem, a Han Solo deve estar viva, né. Sim, eles ainda estão vivos, mas estão lidando com problemas internos há algum tempo. Se isso for o caso, a Han Solo já deve estar viva. Exatamente o que eu pensei. Divertido, né? O mundo inteiro acredita que a noite silenciosa e a Seita do Norte estão completamente aniquiladas. Fazem pensar que seus descendentes estariam aqui neste lugar. É mesmo, eu acredito que você disse que estava procurando pelo seu tio, não é? Se ele acabar por ser um dos loucos caídos neste lugar, então me perdoe. É uma pena, mas não há muito que eu possa fazer. Veja, eu esperava que o Mestre Jin fornecesse o grande final para este plano e coloquei em ação para a aliança central. Mas parece que isso é o mais longe que você irá. Sou um destrutivo da queda final. Toma! É, o Jin Tan Kou, moleque. Tem que respeitar, né? Eu vou te perguntar pela última vez. É, mas ele já está bem ferrado aqui, moleque. Mano, que cena, né? Que imagens. Onde mais você está mantendo esses cativos? Mano, o Sr. Hoang F ou o Sr. Hoang ainda está vivo? A gente não viu o terceiro Lorde lá do Grupo Mercante também, né? Deve ter mais alguns perdidos por aí, né? Alguns presos em algum outro lugar, né, mano? Não sei, né? Ou será que já foi todo mundo já de F, mano? Porque se foi, mano, o ódio que o Jin vai estar aqui, mano? Nossa! Ninguém segura o bicho, né? Mas bom, muito obrigado a todos pela presença. Antes disso, deixem seu like. Se inscreva no canal. Confira os links da descrição. Entra no Telegram e no Discord. Amanhã tem mais vídeo. Te vejo lá e nós tamo junto. Valeu e valeu!